Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui na cidade de Confidentes, estou com o prefeito Desco Anamish, prefeito municipal. E o motivo da minha venda aqui foi um chamado do prefeito, né, para poder divulgar uma situação que está acontecendo na prefeitura de Confidentes. De acordo com a fortaria que está aqui na minha mão, 058, de 15 de março de 2017, o prefeito instaurou uma sindicância para apurar irregularidades no prefeito em relação à manutenção da frota da prefeitura. O senhor pode explicar para a gente por que essa sindicância e o que o senhor identificou que levou à instalação dessa sindicância? Logo que eu assumi a prefeitura em janeiro de 2017, nós notamos que logo que passou as eleições, muito gasto em peças, fazendo motor, retífica, tudo. Eu fui sabendo o pátio do nosso mecânico e fui perguntar para ele, inclusive, se tinha trocado o tanto de combustível do caminhão Mercedes, do Truque. Eu falei, não, deve ir para ele, é o original, nunca sou mexido. Daí nós começamos a levantar, que tinha feito motor do aquele mesmo caminhão e era tudo original, a bomba injetora do trator tinha feito e era tudo original. E daí fomos aturar, denunciei ao Ministério Público e o Ministério Público achou melhor instaurar uma sindicância. E nós fizemos isso. O Ministério Público achou melhor vir uma polícia técnica, uma perícia técnica e fazer o levantamento. E foi feito e agora saiu o laudo deles comprovando a irregularidade. O perigo que teve aqui foi o Márcio Montesani, indivíduo judicial e engenheiro mecânico. Sim. Eu estou com o laudo aqui, são várias páginas, posso levar a seguir, né? Sim, senhor. O que ele identificou? Quais os mais graves que o senhor pode relacionar para a gente que ele identificou, fora essas ou também? Olha, eu acho que uma das coisas, até não é o maior volume de dinheiro, a maior coisa mais, sem fundamento, foi trocar vários jogos de disco de freio de um veículo que usa londa, não usa disco. Feito o motor do caminhão, foi feito duas vezes depois das eleições. Então, levantou essa suspeita, aonde abriu a síndica, se apurou em irregularidade. Essas peças que foram compradas para esses veículos, elas se encontram no Moxelifado, não foram localizadas, foram colocadas aos veículos. O mesmo mecânico que a feitura tem hoje era da época passada. Ele falou que nunca essas peças chegou aqui ao pátio e nunca entrou no Moxelifado. Ou seja, essas peças não foram no Moxelifado. Não, não, não. Prefeito, quais são as providências agora da Prefeitura com relação a essa sindicância e a esse laudo que a Prefeitura entregou para vocês? Ficou provado a irregularidade, o desvio desses recursos. Agora cabe ao Ministério Público e à Justiça por lá. Bom, eu vou entrar em contato com a Prefeita anterior, que é a Misa Jandantas, que antecedeu o seu mandato, né? Isso aqui é de responsabilidade do mandato dela, correto? Eu vou entrar em contato com ela para ela dar a sua versão também dos fatos com relação a esse laudo aqui, que é um laudo muito longo, são 83 páginas, não dá para a gente ler para vocês aqui. Então, o Prefeito resumiu um pouco do que está aqui. Então, continua acompanhando, assim que eu tiver mais informações, vocês vão ver aqui pelo canal, tá bom? E com relação a esse assunto, eu conversei também com o Procurador do Município, o advogado Maurício Zucato, que nos passou as seguintes informações. Doutor Maurício, com relação a essas compras de peças, de equipamentos, né, para veículos da Prefeitura de Inconfidentes. Agora, com a chegada do laudo do perito judicial, como que fica a situação desse processo? Alexandre, boa tarde. Eu gostaria de deixar claro que trata-se de uma ação de produção de prova antecipada, movida pelo Ministério Público de Minas Gerais, da Comarca de Orofino, na qual busca aí provas para que se distribua uma ação competente futuramente. Esse laudo chegou na data de ontem, o município teve acesso e a gente está formulando aí a manifestação do município, que provavelmente vai ser protocolada a semana que vem, nos autos do processo. Subsidiariamente a isso, o Ministério Público já deve estar tendo ciência também desse laudo pericial e tomará a sua evidência aí que achar pertinente enquanto órgão fiscalizador da lei. Doutor, desde quando está tendo essa investigação com relação a essas peças compradas, a essa compra feita? Alexandre, eu assumi a Procuradoria do Município e a gente já estava, o colega anterior que estava na Procuradoria, já tinha instaurado a sindicância. Essa sindicância já foi remetida ao Judiciário na Promotoria de Justiça Estadual, salvo engano, em 2018, final de 2018, início de 2019. E a ação de produção de atestada de prova já está transcorrendo desde o ano passado. Perfeito. E depois dessa produção de provas, o que pode acontecer com os responsáveis por essas compras? Tanto o município ou o Ministério Público podem manejar a ação competente para efetivamente buscar o ressarcimento ao erário, se for o caso, e também a responsabilidade eventual, se porventura tiver algum responsável, aí os gestores passados e também servidores passados, que deram causa eventualmente a algum ilícito. Através da Procuradoria, Alexandre, mantém aí a disposição para qualquer informação. Bom, tá aí. Essa foi a fala do Procurador-Geral do Município de Inconfidentes, o Dr. Maurício Zucato. E eu entrei em contato com a ex-prefeita Rosângela Dantas, e eu aguardei o posicionamento da prefeita até o começo da noite, inclusive o posicionamento de sua equipe, e foi garantido já a prefeita, a ex-prefeita, o dia de resposta a qualquer momento, quando ela quiser vir falar com a gente, ela terá seu espaço garantido aqui. Porém, até o presente momento, a prefeita não se manifestou, e pediu para aguardar uma situação que vai acontecer nesse sábado, que é o debate, que ela está muito aterefada com o debate, está estudando bastante lá, Então, por conta do debate, ela pediu para deixar a sua resposta para depois desse sábado à tarde ou do domingo. Então, de qualquer forma, a ex-prefeita Rosângela Dantas terá seu espaço garantido aqui para poder responder sobre essa polêmica dessas peças, dessas manutenções que o prefeito acusa a ex-prefeita de não ter realizado. Então tá, se vocês querem receber novas informações, atualizações sobre o que acontece na região, ou sobre essa situação, sobre este caso específico, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Dê o seu like, tá bom? Vamos lá então. Bom final de semana, até a próxima gente, valeu! Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.